Os consumos de cocaína deixavam-me muito mais leve naquilo que acabavam a mostrar os meus transtornos, as minhas dúvidas, as minhas inseguranças, e acabou por ser, se calhar, um conforto. Acabava de gravar, ia buscar para consumir, começava a consumir. Agarrava no carro, fazia Lisboa-Porto, Porto-Lisboa, como se fosse o meu medicamento e que me ajudasse a suportar aquilo que era o meu vazio. Um processo de edição é fácil tu arranjar as desculpas. Um adito é um bom, e desculpe a expressão, mas é um bom, é uma pessoa que ludibria bem as coisas. Quando chego àquilo que é o wall, ou por assim dizer, o pátio onde estavam, obviamente, aqueles meus colegas de tratamento, há aquela sensação de para onde é que eu vim. Dá vergonha, sentes-te humilhado por ti próprio, sentes-te incapaz, sentes-te triste com aquilo que tu criaste. Sentes que as pessoas a quem tu criaste danos merecem melhores. É importante falarmos das recaídas, portanto, as pessoas pensam que as recaídas, vais para tratamento e não há recaídas, e as recaídas são duras. O recaio, na altura, ou seja, eu tinha nove meses de tratamento. Tu não voltas a consumir uma grama, portanto, o quão pesado era, volta a ser. Os comportamentos, tu acendes outra vez um barril de pólvora. Eu nunca vou falar dos consumos no passado, ou nunca vou falar da adição no passado, ou nunca vou falar disto no passado. Isto pode-me acontecer, eu tenho que estar sempre alerta. Lembra-se do momento em que percebeu que não estava bem, tinha um problema e por isso precisava de ajuda? Houve um momento ou foi acontecendo? Lembro-me de um momento específico. No entanto, acaba por ser um crescendo. Tudo acaba por vir, se calhar de uma forma muito mais... Com sentido de descontrole, na altura em que a minha avó acaba por falecer. Eu lembro-me, uma das noites que eu acabo por estar em consumo, eu lembro-me que já deviam ser umas oito, nove da manhã. Depois de uma noite inteira acordada a consumir. Sim. E eu lembro-me que aquilo que acaba por me abalar é porque eu começo a sentir, começo a ter memórias novamente da minha avó, começo a sentir. E a primeira expressão que me sai é eu não posso sentir, eu não posso sentir, eu não posso sentir, eu não posso sentir de uma forma sófrega. Portanto, foi nesse momento que eu percebi que, se calhar até ali, sem me perceber de uma forma descontrolada, eu simplesmente estava a abafar aquilo que fosse o sentimento, estava a não querer sentir nada. Quando eu percebo que preciso de ajuda é nesses virares de noite, porque não foram de noites, não foram só uma, em que começo a ter um descontrole, começo a ser falho em relação ao trabalho, começo a ser falho em relação àquilo que acaba por ser a minha rotina, mas é quando eu aceito ajuda no primeiro momento em que me propõem. Propuseram, não procurou? Procurava, eu tinha uma pessoa, eu tenho, por assim dizer, infelizmente partiu, mas de uma certa forma continua aqui, foi uma pessoa muito importante neste processo, quando eu procurei ajuda pela primeira vez. Mas dentro, portanto, não há um passo acertado, não é a primeira que tu consegues ou que queres entender ou que consegues entender tudo, porque estás numa situação de descontrole, estás em consumo, estás sem perceberes que és adito e a tua vida segue. E até que as coisas ganhem uma proporção gigante e tu começas a deixar a desmoronar as coisas, é um processo. Até aquela manhã, em que às oito, nove da manhã tem esse embate com os sentimentos, depois da morte da sua avó, não tinha a noção da sua adição? Não tinha, não tinha. Não tinha noção do tamanho. Não tinha noção que era tão voraz, não tinha noção que estava a ser tão destrutivo. Ao fim e ao cabo, os consumos já estavam presentes na minha vida já há alguns anos, nunca tinham criado assim tantos danos. Deixaram de ser consumos, como se costuma dizer, lúdicos ou recreativos. Não é que eu tenha usado nunca para trabalhar ou para criar algo, graças a Deus. Porque senão o meu trabalho, a minha criação, ou se calhar a qualidade com que acabo por depositar o meu trabalho, estava acento ou subjacente nessa necessidade. E de uma certa forma, consciente ou não, eu nunca usei para criar. Mas em noites, em partilhas, em momentos de amigos, no meu círculo de amigos, eu consumia, eu usava. Se calhar, com o tempo, comecei a perceber que muitas das vezes eu abdicava, se calhar, desse momento ou desse círculo de amigos e depois acabava por retomar aquilo que seria a minha casa, aquilo que era a minha casa e que acabava por continuar a consumir sozinho, mas nunca num descontrolo exacerbado. Tudo acaba por ganhar uma proporção maior, realmente, quando eu estava a gravar um projeto em que era bastante intenso. Portanto, há aqui vários fatores que acabam por influenciar, eu lembro perfeitamente, no momento, agora olhando para trás, no momento em que a minha avó, em que eu recebo a notícia que a minha avó faleceu, eu estava no carro, é a minha mãe que me liga, eu estava com a pessoa na altura que era a minha agente, eu recebo a notícia, não reagir, e a primeira, não reagir durante uns 5 minutos, e a primeira coisa que eu faço é ligar, na altura, para o estúdio, automaticamente ligo para o estúdio e digo o que é que tinha acabado de acontecer e que eu não podia parar de gravar. E isto tudo, sem pensar, portanto, foi um mecanismo de defesa. Mas pediu para não parar de gravar? Não parar de gravar, a minha avó acabou de falecer e eu não posso, vocês têm que me meter a gravar os dias todos, mas isto numa coisa sofre, e se calhar um instinto de proteção, vocês não podem parar de pôr-me sem gravar nenhum dia, porque quanto mais ocupado eu estivesse, quanto mais eu estivesse a largar as emoções de outro personagem, quanto mais densas fossem, melhor, desde que eu não tivesse que lidar com as minhas, ou com o meu vazio, ou que eu não tivesse que lidar com aquilo que era meu. Esse momento acontece quanto tempo depois, mais ou menos, claro, de ter consumido pela primeira vez, tem ideia? Se eu consumia, se eu experimentei, se eu consumi pela primeira vez, por assim dizer, aos 23, 24, portanto, foram até ir para tratamento, até ter um momento de esclarecimento, um momento de pausa, foram... Foram sete anos, oito anos. E quando começa, estamos a falar de quê? Álcool, drogas... Não, estamos a falar de... Os meus consumos sempre foram... Não é expressão certa, muito específicos, mas eu sempre usei só, e só cocaína. O álcool acabava por ser um alicerce, eu nunca tive... Compensavam-se um ao outro? Às vezes acontece, não é? Não. Não era por isso? Se calhar acabava por vezes, mas não era, não tinha vontade de consumir algo, nunca tive vontade de consumir outras substâncias. A cocaína foi aquela substância que, na verdade, acabou por me, de uma certa forma, aprendi isto com... Mas foi muito especial, é como se fosse o meu medicamento, e que me ajudasse a suportar aquilo que era o meu vazio, ou aquilo que poderiam ser as minhas necessidades de escape. Mas começou assim, quando tinha ali 23 anos, e experimentou pela primeira vez? Não percebia. Ou foi só uma graça? Não, a primeira vez foi curiosidade. Não percebi o que é que me fazia, na verdade. Não percebi realmente para onde é que estava aí. Não percebi que me deu a capacidade de falar bastante, de me expor bastante. Eu que, se calhar ao contrário daquilo que se pensa, sou tímido ou retraído, ou tinha aqui muita coisa que queria expor, em relação a alguns vazios de infância, algum sentimento de abandono e de não pertenço. E a verdade é que, de uma certa forma, acabava por conseguir largar tudo o que tinha aqui dentro. A cocaína tornava-o mais expansivo e mais falador em relação ao que se passava cá dentro? Era isso? Acho que cada pessoa que usa terá o seu... Terá realmente... Cada um de nós é um mundo muito peculiar. Cada pessoa irá ter caminhos diferentes. Eu era por uma questão muito de conseguir realmente expor tudo o que tinha aqui dentro, que se calhar não tinha falado durante anos, ou que se calhar toda a qualidade de emoções mais densas. Eu acabava por conseguir... A representação entra na minha vida, se calhar, de uma forma até mesmo de me salvar de tudo aquilo que eu não conseguia expor. E, na altura, os consumos de cocaína deixavam-me muito mais leve, naquilo que acabavam ser os meus transtornos, as minhas dúvidas, as minhas inseguranças. E acabou por ser, se calhar, um conforto, uma companheira durante algum tempo. E era com os consumos que eu me sentia... É uma companhia muito solitária. É uma companhia muito solitária. Sobretudo nos dias em que depois de consumir com amigos, percebia que ia para casa e ficava sozinha a consumir. E quando se começa a ter essa perceção, essa vontade, por mais que ao início não se queira dar assim tanta... Não se queira bater de frente. Porque estás num processo de adição, porque não queres olhar para ti de frente, não queres controlar, não queres... Mas a verdade é que acaba por ser muito solitário, dentro da tua casa, dentro de quatro paredes. Tu continuares a consumir isolado. E há momentos muito... Há momentos muito cinzentos. Nesses momentos é quando deixa de ser uma companhia confortável? Eu próprio já não era uma companhia, muitas vezes confortável. Eu já tinha atitudes mesmo no meu ciclo de amigos. Mesmo... Porque há pessoas que vão poder consumir e que não têm a adição, portanto não têm o descontrolo. E conseguem prosseguir a sua atividade durante a noite, mas muitas vezes eu desaparecia. Desaparecia porque não me sentia mais em pleno para estar naquele momento. Desaparecia porque queria ir consumir sozinha. Desaparecia porque queria fechar-me no meu mundo, porque queria ir para o meu... Como se podia dizer, um lugar seguro. E esse lugar seguro é tão cinzento, é tão pesado, que nada de seguro tem. As primeiras consequências são essas para os seus amigos, ainda antes de, por exemplo, o trabalho e da funcionalidade do dia a dia? São os primeiros, são alguns dos anos. Engraçado, porque quando eu estive em tratamento, nós... Eu gostei muito, para mim foi muito importante não só ter aceite a ajuda que me deram, como o primeiro embate quando eu entrei em tratamento foi o Aqui Sinto-me Seguro. E se calhar se eu pudesse pintar isto num quadro bonito, acho que a expressão que me saiu na altura foi como se fosse o Harry Potter em Ogreds, a aprender magia sobre mim próprio. Porque foi, eu senti que tinha tempo, eu senti que, ok, explicaram-me agora o que eu sou adito, que isto é, ao longo, e assim serei, ao longo da minha vida, que isto é uma doença de emoções. Como é que isto se resolve agora, aqui, neste tempo e espaço, o que é que eu tenho para aprender? E foi aí que eu bati de frente, pela primeira vez, com aquilo que tinham sido os meus danos, em termos do meu círculo de amizades, os meus danos familiares, os meus danos monetários, os meus danos físicos, os meus danos morais, porque pelo caminho existem tantas outras coisas que vão ganhando proporções que és tu, mas não és tu. Não vale a pena nós dizermos que isto não sou eu, és, és, és tu. Há uma parte de ti que tem esse tipo de comportamentos, há uma parte de ti que precisa de ser ajustada, que tem esse tipo de transtornos, ou que acabas por aliar os consumos a tantas outras coisas. Portanto, és tu, és tu, numa fase de descontrole. Não vale, eu tive mesmo, eu quis bater de frente contra todos esses fantasmas, nunca excluindo, ou nunca dizendo, este não sou eu, este também sou eu. Eu também cometi estes atos, eu também cometi estas loucuras, estes momentos, tive estes pensamentos, tive estas alucinações, e foi importante para mim, acho que quanto mais, e foi duro, ao contrário daquilo que eu disse, foi muito bonito para mim, mas foi igualmente muito duro o período de tratamento, porque depois tudo depende da forma como tu, não é como tu te deixas levar, é como tu te deixas levar, mas com o quão fundo tu queres trabalhar, o quão honesto tu és numa fase dessas, porque tens que esgravatar bastante para conseguir solucionar as coisas. Nós já vamos olhar para essa parte do tratamento. Era perceptível para si, já percebi que não a dimensão do problema à dada altura, mas era perceptível para si a forma como as coisas se iam degradando cada vez mais, ia atropelando mais pessoas, ia criando mais problemas, ia se destruindo a si próprio. Conseguia ter essa noção de que já não tinha o controle sobre quase nada? Tens essa noção, mas de uma forma muito leviana, de uma forma muito leve, porque quando estás em edição tu achas que tens solução, tu achas que não tens noção do impacto real dos teus danos. Desvaloriza-se? Quando alguém se queixa, por exemplo, quando a família se queixava de se não estava presente, ou se tinha esta atitude que era menos simpática. Mas há um lado teu que é muito mais rápido arranjar as desculpas. Quando estás num processo de edição é fácil tu arranjar as desculpas. Um adito é um bom, e desculpe a expressão, é um bom, é uma pessoa que ludibria bem as coisas, não é que seja um bom mentiroso, não é que seja um borderline. Mas manipula as pessoas para... Mas é possível que te manipule, sim. Tu entras rapidamente num processo em que possas manipular as coisas para que tu possas estar bem, ou que as coisas não tenham um peso tão grande, ou que possas culpabilizar alguém. Portanto, esse é um dos processos que é muito importante, nós temos consciência. Até mesmo para quem se possa estar próximo de alguém que está em uso ou em consumo, que é... E não é por mal. Não é por mal, não estamos bem, não estás bem. Portanto, de alguma forma, tu também não queres levar, porque não estás disponível para levar com aquele embate, com aquela dureza. Não queres sentir, não és capaz de sentir. Não tens essa percepção. Estás adormecido com alguma coisa. Mesmo não estejas a usar, a substância de alguma forma continua presente no teu corpo e tu estás adormecido em certa parte. Nessa altura, depois de ter perdido a sua avó, como é que era o seu consumo? Como era diário? Ou era cíclico? Algumas pessoas... Acho que na parte final, realmente, quando eu aceito ajuda, e é aqui que... Acho que nunca tinha dito isto assim, desta forma. Eu lembro que eu estava a gravar, portanto, dentro do tempo que eu tinha pedido para não me porem sem gravar. Eu estava a gravar, eu acabava de gravar, eu ia buscar para consumir. Direto. Eu não... Mas tem a ver com cada um, eu precisava não só do consumo, como de adrenalina, como de... Mas já tem a ver com a minha natureza, portanto, eu... Acabava de gravar, ia buscar para consumir, começava a consumir. Porque agarrava no carro, fazia Lisboa-Porto, Porto-Lisboa. Se fosse preciso outra vez, Lisboa-Porto, Porto-Lisboa. Se fosse preciso, eu fazia essa viagem duas vezes na mesma noite. Por razão nenhuma? Não, porque precisava de conduzir, porque precisava de desgastar. E se fosse preciso, não ia a uma velocidade realmente moderada. Precisava de não estar quieto, precisava de não pensar, precisava de atividade. E cheguei a fazer essa viagem duas vezes e ir gravar, muitas vezes, direto. Tomar um banho e ir gravar direto. Nessa fase tinha já, antes de aceitar ajuda, como diz, tinha já pessoas a dizer que há um problema, há um problema, há um problema. Sim, graças a Deus, tinha amigos meus que não me deixaram, independentemente das situações que lhes possa ter criado ou que os possa ter magoado, mas tenho amigos que não me largaram. Em momento algum, inclusive, foi pela mão de um deles que eu quis entrar em tratamento, pelas mãos do Luís, que foi das pessoas mais presentes neste processo, que não me largou a mão em momento algum. Mesmo no dia de entrar em tratamento, que eu tive receio de entrar, e que ele calmamente me foi pôr, foi ele que ficou aqui responsável também por me ter as coisas minhas, juntamente com pessoas que me eram bastante importantes na altura. Portanto, depois, este círculo de pessoas, esta redomba de pessoas em que tu vais confiar, porque, ao fim e ao cabo, é um processo de confiança muito grande. Tu tens de ter, tens de te entregar. Não é ao vazio, mas é ao desconhecido. Mas depois há uma insegurança daquilo que tu deixas cá fora. O que é que as pessoas vão pensar? Como é que vão fazer? Mas, na verdade, tu tens de dedicar tudo isso. Portanto, tens de estar muito seguro daquilo que tu vais largar para te conseguires entregar em pleno e graça de Deus ativo pessoas que me foram muito importantes, que me continuam a ser muito importantes, em que em momento algum me julgaram. E eu pensei, na altura, que os factos de estar aí para o tratamento, ou foi num momento em que tu pensas que estás a ser fraco, porque te estás a render, porque não estás a conseguir sozinho, pelo contrário. Acho que vi, depois, à posteriori, nos olhos deles, que foi realmente o ato mais bonito que eu pedi ter comigo própria. Foi, se calhar, o ato de maior coragem, foi ter-me rendido, ter aceito ajuda, ter aceito ser cuidado e ser guiado realmente por quem sabia. Como é que isso aconteceu, em termos práticos? Tem a perceção de que há um descontrolo já muito grande e que precisa de ajuda. Com quem é que falou sobre o assunto? Não falei. Acho que as pessoas foram vendo. Como é que surge a hipótese de tratamento, por exemplo? Surge a hipótese de tratamento por uma pessoa muito especial, Helena Forjás. Foi Helena Forjás, obviamente, aqui juntamente com mais pessoas. Que era uma das responsáveis pela produção na TV. Sim, e foi a Helena que, num dia que eu estava a gravar, que eu estava bem, nesse dia, em que ainda me tentei desculpar que vai ter comigo, me sentou numa mesa, e me fez a pergunta, Pedro, nós temos aqui a possibilidade de tu parares uns dias, de te podermos ajudar. Mas já antes tinha conversado com a Helena Forjás sobre... Sobre isto? Sim. Não. Mas não estranhou que ela levantasse essa questão? Não, não estava à espera. E como não estava à espera, e pelo tato que ela tem, pela senhora que ela é, pela pessoa com um tato muito sutil, numa generosidade muito grande, e que sempre me acompanhou ao longo destes anos, porque ao fim e ao cabo eu também cresci. Naquela casa a Cristina esteve aí, portanto ao fim e ao cabo eles também me viram a crescer, mesmo independentemente de algumas falhas, conquistas, falhas. Já tinha tido muitas falhas nessa altura, em termos de planos de gravação? Já, lá atrás já tinha tido. Nunca com aquela regularidade, nem se calhar de uma forma tão visível, ou que as pessoas realmente pudessem notar. Depois o projeto era realmente um projeto muito importante. Mas chegava atrasado ou não ia todo às vezes? Ou eram as duas coisas? As duas coisas. E foi a Helena que me propôs nessa manhã, e eu automaticamente disse que sim. Portanto, depois à posteriori fomos juntamente com uma pessoa que foi imprescindível neste processo, que foi a Rita, a Rita Carril, que era a minha agente na altura. E a Rita, sim, teve um pulso gigante em relação a tudo aquilo que era o meu mundo. Portanto, houve aqui três pilares muito importantes, foi um Luís Alves, foi uma Helena Forjage, foi uma Rita Carril. Teve um pulso gigante para aquilo que era o meu mundo. Ela não foi só uma agente, foi uma cuidadora. Portanto, se eu tive conforto para conseguir estar, e serenidade para conseguir estar naquele tratamento em pleno, foi muito devido a eles os três. E o que é que a Helena lhe propõe na altura? Era só parar ou mesmo já apresentou chave na mão? Está aqui isto, por onde pode ir? Chave na mão. Ela sabia o que é que me estava a apresentar. Foi um chave na mão para eu poder parar durante 21 dias. Portanto, há um tratamento mais... Um ciclo de tratamento. Um ciclo de tratamento de 21 dias, em que eles me davam estes 21 dias, esta aberta de 21 dias, para eu poder parar na novela, que eles conseguiriam reunir-se de certezas para que os planos pudessem corresponder a esses 21 dias. Se não tivesse sido assim chave na mão, acha que depois teria começado a colocar dúvidas, nos vou para onde, e vou fazer o quê, e durante quanto tempo, e não conheço ninguém? Não sei. Não sei como é que seria se me tivesse apresentado outro plano. Sei que reagir, sei que foi o que foi, e que se tivesse sido de outra forma, não sei como é que seria. Sei que foi tudo perfeito dentro daquilo que era difícil de gerir. E começou logo? Mas tive que gravar durante mais uma semana, era o período de aceitação no centro de tratamento, as primeiras consultas, munir as coisas todas ao meu redor, gravar as últimas cenas que eu teria que gravar naquela altura, para não ser falho com os planos de gravação, e depois sim, poder entrar... Nessa semana pensou duas vezes? Não. Nunca houve um momento em que pensou, se calhar, que não é uma boa ideia? Não, não, não. Estava com receio, estava com bastante receio para onde é que eu ia, mas não hesitei a... Por momento algum quis dar um passo atrás, ou quis desfalcar aquilo que estava a ser planeado. E consumiu nessa semana, ou teve vontade de... Porque estava com esse receio? Porque achava que, de uma forma... Acho que, falando com ironia, nós achamos que é a despedida, não é? Acho que fazemos a despedida, que não é despedida nenhuma. É mais um consumo ativo. Portanto, acaba... Nessa semana eu consumi com receio, com incerteza, com a sensação de que é a despedida, com todas as justificações, mas algumas se arranjam as justificações. Quando entro em tratamento, eu faço esses 21 dias iniciais. Vamos dizer, esse primeiro dia? Como é que foi esse primeiro dia? O embate foi muito duro. Eu lembro-me que... Foi para uma clínica, estou a presumir. Sim, sim. Uma clínica, um centro de tratamento, uma clínica, sim. E quando entro, eu deixei... Vou. Eu quis entrar com o Luís, com o coenjo do meu amigo, que me foi a deixar a porta, e eu lembro-me que acho que começou... Ali uma roda viva de emoções, quando eu entrego o meu telefone ao Luís, e é aí que eu tenho um baque, e começo realmente a chorar, e digo-lhe, tira-me este monstro da minha mão, este... Porque o meu telefone era algo que me consumia. Não é que o telefone me consumisse, mas era tudo o que estava pendente. As mensagens, as falhas que estavam vigentes no telefone em relação ao pleno de gravações, portanto, aquilo na verdade era um mundo que eu precisava de apagar, de desligar, de desconectar com aquilo que era o meu mundo, e precisava realmente de entrar em pleno. O primeiro embate em tratamento, cada um terá a sua fórmula, cada um terá a sua... Reação? Sim. Mas eu entrei completamente... Eu entrei sempre por saber muito bem onde é que eu estava tão nervoso que eu lembro que a ficha que eu assinei Pedro Barroso, vamos imaginar que foi no ano de 2018, portanto, eu assinei Pedro Barroso a data, imagino, 2 de dezembro de 2019, eu já estava um ano à frente, eu não estava... A minha cabeça não... Eu estava ciente que querentámos, eu não estava... Estava num processo de ansiedade. A sua lista forma mais ou menos anestesiada por esse check-in, por essa espécie de check-in, não é? E quando entro, nem sequer... Levaram num quarto, mostraram-lhe as instalações... Foi isso. Quando chego àquilo que é o wall, por assim dizer, o pátio onde estavam, obviamente, aqueles meus colegas de tratamento, há aquela sensação de para onde é que eu vim. Onde é que eu me vim fechar? Obviamente que fazes uma análise muito rápida, cada um de nós terá a sua... Sei lá, a sua história, a sua capacidade de analisar as coisas ao seu redor. A minha costuma ser rápida e eficaz e quando eu olho ao meu redor, um, dois, três, quatro, sete pessoas aqui, depois levam-me para um quarto e é quando eu entro no quarto, naquilo que seria o meu quarto, e vem uma pessoa que me é muito querida, até aos dias de hoje, que foi o meu guia, o André, que quando o André me diz, esta vai ser a tua cama, precisas de alguma coisa? E eu fico a olhar para ele e desabo, a chorar-me de uma convulsão, como se fosse uma criança, e eu disse, onde é que eu estou? E ele dá-me um abraço, e é quando ele me toca, quando ele me dá aquele abraço, que eu percebo que há alguma coisa em mim que se está a desconjuntar. E eu percebo que não estava há muito tempo permeável a que visse uma fragilidade minha e não estava há muito tempo permeável em emoções. Portanto, foi naquele momento que eu levei ali também um baque muito grande, quando ele me abraça, quando ele me diz, precisas de alguma coisa. E acho que se dá ali um processo de entrega. Portanto, acho que todos esses passos, todos esses primores, por assim dizer, todos esses momentos foram muito importantes desde o primeiro momento. Onde é que eu vim? O que é que eu tenho para aqui fazer? Como é que é este processo? Já tinha ouvido histórias de tratamento, há uns que tenho que fazer coisas completamente diferentes. Será que agora vou trabalhar para o campo? Será que agora tenho que trabalhar numa cozinha? O que é que vai acontecer neste tratamento? O que é que se passa? Tenho terapias ou não tenho terapias? Ok, aqui estão 17 pessoas à minha... Ih, 17. Este aqui já fala... Este fala alto. Este fala muito alto. Há uma análise ali muito grande. E assim, para onde é que eu vim parar? Mas porquê? E acho que é com o André que eu tenho ali o primeiro momento de me voltar a humanizar um pouco e dizer assim, ok, então é aqui. É aqui e agora que eu tenho que fazer as coisas. Mas depois olha ao meu redor. Portanto, eu estou, de repente, abdicado da minha casa, daquilo que é... Não é? É a profissão, não é? Seres ator, trabalhares em televisão, tens a tua casa, as tuas coisas, a tua comunidade toda, os teus luxos e de repente estás de uma camarada com camas com beliches, com mais de quatro pessoas, com um armário pequeno onde podes ter dois ténis, três pares de calças, tens a tua mesinha de cabeceira dividida com mais alguém, o quarto é frio, ou é mais frio do que a tua casa, obviamente ninguém morre ao frio, mas é frio, percebes claramente, depois à posteriori que tens que ir a cama, que há uma senhora, e eu digo, ui, estou na tropa. Foi essa a sensação? Onde é que eu vim parar? Ok, existe, aqui há regras. E no meio disso, entrou a vontade de consumir naquele primeiro dia? Não, eu não tive uma única vez em tratamento, ao contrário daquilo que... Há aquilo que são, eu não tive uma única... Atenção, quando se está, isto é muito importante, quando se está em tratamento, ninguém te obriga a ficar lá. E eu assistia processos dolorosos. Se quiseres sair, se quiseres a vida e a morte, tu és livre de fazer o que só está lá quem quer. Viu isso acontecer com outras pessoas? E é duro, é duro de ver, porque percebes que as pessoas não estão a ser capazes. Há picos, há momentos... Eu acho que só tive isso passado um mês e meio, dois meses... Não teve nesse primeiro dia? Não. No meio desse turbilhão todo de emoções, não teve aquele desejo de se calhar não quero sentir isto? Não, não, não tive. Fui muito... Acho que me entreguei bastante àquilo que era o processo de... Teve depois, mais tarde? De tratamento. Tive mais tarde, quando começas a fazer alguns trabalhos que são bastante duros, mas talvez me tenha vindo ali um ano. E depois tens de partilhar, que é muito importante quando tens essas vontades de consumo, tu achas que não for uma vontade de consumo, mas à noite, quando tens um pico de adrenalina, ou quando tens um descontrole, e tu acabas por não conseguir analisar de início realmente o que é que é, mas quando partilhas, tu percebes, ok, isto é uma vontade de consumo, e tu achas que não deves partilhar, porque é alguma coisa que não deve ser partilhada, ou porque acabas por ser mais fraco, porque tens tido essa vontade de consumo, pelo contrário, é muito importante que tu o partilhes, e tu aprendes a partilhar cada sensação, cada emoção que tu tens, e é isso que tu aprendes ali, tu aprendes que és, que há tantas outras pessoas iguais a ti, e que não é por terem um consumo ou, de outras substâncias, que são diferentes, ou por terem tido outro tipo de comportamentos, ou se calhar comportamentos muito mais errónios do que os teus, que são diferentes, somos todos iguais, a sensação, as emoções são todas as mesmas, como é que tu as controles, como é que tu as vives, ou a tua incapacidade para lidar com elas, isso é realmente aquilo que nos une, e tu de repente passas a fazer parte de alguma coisa, tu passas a não ser único, tu passas a não sentir-te sozinho, e isso foi muito importante, eu encontrar um grupo onde eu conseguisse, obviamente, depois com pessoas que tu pelo caminho vais traçando para serem aquelas que tu és mais próximo, que tu vais criando o maior elo de amizade, e se calhar também aquelas que tu vais conectando mais, é com elas que tu vais partilhando, estabelecendo uma ligação maior, dentro daquilo que são os teus trabalhos, porque os trabalhos são, os trabalhos são realmente muito pesados, se tu quiseres, que assim não sejam. Esses trabalhos de escavação, de que falava há pouco, é preciso ir olhar para tudo o que se fez, e aceitar o que se fez, mas é também preciso olhar para tudo o que gerou a adição, é isso? Precisas de ir bem lá atrás. E o objetivo é fazer as pazes com isso? É tu reconheceres, primeiro não deixares nada por, não deixares nada para trás, não esconderes, não esconderes de ti próprio, não esconderes, depois obviamente também dos outros, porque os trabalhos são partilhados, mas não esconderes de ti, e também não vou deixar que tu escondas muito, seria difícil, depois é a profundidade com que tu queres ir e falar sobre as coisas, a honestidade, tu queres, tu queres de ti próprio, o quanto tu queres. E não dá vergonha de partilhar algumas coisas que se fez? Dá, e essencialmente dá vergonha, sentes-te humilhado por ti próprio, sentes-te incapaz, sentes-te triste com aquilo que tu criaste, sentes que as pessoas a quem tu criaste danos merecem melhor, sentes que... Mas é esse processo de as pessoas podem não te desculpar, isso é muito importante, tu aceitares que as pessoas podem não te desculpar, mas que tu desculpas a ti sobre esses teus atos, e é por aí que tu queres caminhar à posteriori, mas tu para isso precisas de os reconhecer, esse tipo de trabalhos que eu falei há pouco, dos danos que nós causamos, os danos monetários, os danos físicos, os danos financeiros, os danos familiares, esses cinco exemplos de cada... que eu não me recordo quais eram os temas todos, mas depois desses trabalhos não só serem escritos, portanto, são, por assim dizer, quase 25 exemplos, e são 20 exemplos de 7, 8 páginas, são pequenas bíblias sobre nós próprios, muito específicos com datas, com locais, com coisas que tu fizeste, por exemplo, tu estás à espera depois há um dia, tens um grupo dentro desse grupo que é seccionado, há dois grupos dentro daquilo que é o grupo de tratamento, mas depois é seccionado, em que tu levas com um embate, em que tu próprio vais ler os teus, isto já depois dos teres feitos, já estás no outro trabalho, portanto, é tudo muito bem segmentado, tu já passaste à frente e achas que aquela parte está comprida e há um dia que estás em grupo e que a tua terapeuta te dá os teus exemplos para tu leeres e tu leeres em voz alta, portanto, tu vais lidar exatamente com a tua verdade em voz alta para os outros e é não só tu ouvires-te como deixares que os outros te leiam não só para que te possam olhar e guiar, mas que para eles também possa ser um exemplo e que eles também se possam sentir uma vez mais também pertences a algo e que não estão sozinhos dentro daquilo que eles fizeram, portanto, é muito importante. Um tratamento não se faz, é impossível que tu não fazes, eu não faria isto sozinho, não faria isto sem as pessoas que estiveram comigo no centro de tratamento, sem aqueles que foram os meus colegas de tratamento. Seria impossível, não seria o mesmo, não teria a mesma... Sucesso? Não teria a mesma qualidade, não teria o mesmo sucesso. E eu lembro-me que, então, me dão os 21 dias de tratamento e ao final desses 21 dias temos uma reunião, eu, a Rita, a Helena, em que me pergunto... Fora? Saiu do centro e foi lá? Não, não, não. Lá. E me perguntam, pronto, vai acabar os 21 dias, vamos voltar aqui a gravar daqui a uns 5, 6 dias, como é que queres fazer? Queres sair e ter consultas? Afinamos aqui o processo, como é que te sentes? E eu, um bocado de medo, mas era aquilo que eu senti, eu perguntei se podia... eu perguntei se lá podia ficar. E acho que ninguém estava à espera disso, que eu perguntasse se lá podia ficar. E lembro-me de ver as lágrimas do Rostarito e da Helena. De alívio? De surpresa, de alívio, de... Eu estava realmente muito feliz de alistar. É estranha a expressão. Apesar da dureza. Há pessoas tão contentes, há pessoas tão em paz, eu estava feliz de alistar. E senti que o processo nem sequer estava à mãe. E eu quis lá ficar. Foram foram 5 meses. 5? 5 meses. E depois, obviamente, que esta condição de eu lá ficar e ter que gravar foi um peso muito grande. E foi aqui que veio um compromisso gigante, não só das partes, da parte das pessoas com quem eu trabalhava. Portanto, estou aqui em termos de ir de uma forma sigilosa uma pessoa pescar-me todos os dias para ir às gravações, como eu levantar-me mais cedo do que toda a gente, deitar-me mais tarde do que toda a gente. Portanto, eu tinha não só o compromisso de fazer todos os trabalhos que envolviam o tratamento, com tempos, com regras, com tudo aquilo que envolvia como se começar a estar apto outra vez para gravar no ritmo em que eu estava, a gravar outra vez 20 cenas por dia na intensidade que eu estava sem comprometer o personagem. Portanto, muitas vezes, estar em tratamento envolve de tudo. Se calhar eu vou pintar uma das partes apenas que era levantar mais seis da manhã, na zona de Sintre, muito frio, eu ter aquilo que se chama o meu treino matinal, a minha ativação, e ir treinar para uma lavandaria onde era tão frio, tão frio, tão frio, mas simplesmente treinar porque não podemos ter peso, não podemos ter nada só com o peso do corpo, o peso do corpo, numa lavandaria com boxers com meias por todo o lado, portanto, eu treinava ali com tudo com o ornometrado 15, 20 minutos, saia a correria a tomar banho, frio, a seguir ia lavar casas de banho para depois poder tomar o pequeno almoço. Porque era uma das suas funções ou casas de banho ou quartos ou limpar o pátio para depois ir gravar. Portanto, antes de ir brilhar para a TV, eu estava a limpar casas de banho e não tem mal nenhum. O glamour da televisão. E ninguém precisa o glamour da minha vida. Foi lá, foi esse que eu, foi aí que eu fui parar. Mas era muito feliz a fazer isso. No estúdio, poucas pessoas sabiam, os seus colegas sabiam? Acho que com o tempo foram. Ao início, poucas pessoas sabiam e acho que depois com o tempo foram percepcionados até mesmo da parte dos meus colegas. Acho que depois houve aqui um alívio também conseguir desculpar-me perante eles porque eu falhei com eles, porque eu falhei com a equipa técnica, porque eu deixei-os à espera. Portanto, se alguém falhar comigo, não é? Hoje em dia, uma das coisas que eu aprendi a ser foi mais empático com os problemas dos outros. Mas se alguém falhar comigo, se não me apresentarem uma justificação, é estranho. Ninguém gosta, não é? Ninguém gosta. Portanto, eu percebo perfeitamente. Eu percebo perfeitamente. Eu digo-lhes desculpa. O empate, sim, o tempo que eu lhes empatei, o tempo que os fiz perder quando eles estudaram vinte cenas, se calhar, para gravar naquele dia e que eu não apareci. Portanto, eu comprometi o trabalho de muitas, eu comprometi vidas e não só porque a nossa vida não é só estar em estúdio. Existem tantas outras coisas para além daquilo que nós vivemos em estúdio, independentemente, muitas vezes, serem de 11 horas. Mas depois acabei por ter ali muita empatia e muito muito boa energia pela parte das pessoas que me rodeavam e com quem trabalhava diretamente. Mas houve também pessoas que perdeu irremediavelmente. Sim. Há essas pessoas que tu perdeste irremediavelmente e que faz parte do processo e que com o tempo tu aprendes que se calhar mais vale não correres atrás que as pessoas estão ao tempo delas. Que importa tu tentares pedir desculpa se as pessoas não quiserem. Faz parte. Nem toda a gente tem que aceitar. Nem toda a gente tem que compreender. Nem toda a gente tem que perceber que tu por um momento falhaste, que tu estavas doente de emoções e que isso por um lado acaba por se camuflar com consumos e que esses consumos te levam a outro tipo de comportamentos porque só te queres esconder. Ninguém tem que perceber isso. O mundo não tem que ser simpático contigo porque tu tens uma doença e é uma doença. A adição é uma doença mas o mundo não tem que ser simpático contigo e tu tens que aprender a conviver com isso. É duro. É duro. Fizeste o teu processo de remoção a tua tentativa de paz sim tens que seguir em frente sim vão ficar lacunas sim vão ficar saudades vão ficar vai ficar a tristeza se calhar daquela pessoa te poder dar ouvidos durante um segundo ou poder ser empático contigo ou poder ouvir a tua dor ou o teu processo ou aquilo que tu pelo caminho aprendeste ou reconquistaste de ti próprio. se calhar tu achas que mereces mas se calhar a outra pessoa não tem esse tempo não tem esse espaço não quer e tu tens que aprender a gerir isso. Quem é a pessoa que sai daquele centro de tratamento cinco meses depois? Ao contrário se calhar a resposta que é esperada a ouvir que é tu não saís curado de nada não saís pronto para lidar com o dia-a-dia ganhaste ferramentas ganhaste paz ganhaste esclarecimento não saís curado eu saí um pouco mais preparado em relação àquilo que eram as minhas emoções em relação àquilo que era o meu dia-a-dia até porque por um lado independentemente de ter sido muito duro tive essa sorte de começar a estar em tratamento e sair se calhar mais vezes porque há esse há esse processo quando tu estás em tratamento começas a sair aos fins de semana ires a casa detalhares e ao fim ao cabo eu comecei a fazer isso independentemente de ser em gravações ou seja de começar a lidar com algumas emoções estando a gravar com os meus colegas com incertezas com olhares portanto eu conseguia ter essa análise se calhar um bocadinho mais mais cedo mas era num ambiente de trabalho portanto tudo aquilo que depois seria regressar regressar à minha casa regressar à minha rotina regressar aos meus hábitos ao meu vazio porque a verdade é que eu estive sempre ocupado estava em tratamento estava ocupado estava a gravar estava ocupado e era dentro das minhas quatro paredes em casa que eu tinha deslaçado o mundo portanto da mesma forma que existia aqui uma compreensão muito maior um aprendizado maior sobre mim próprio que já sabia mais magia sobre mim próprio ao mesmo tempo havia uma percepção muito grande de que aquilo que me esperava aquilo que eu tinha feito não me dava certezas nada daquilo que eu iria enfrentar portanto acabava por me causar algum receio mas saio na verdade de uma pessoa eu saio dali uma pessoa não é completamente diferente mas saio dali uma pessoa feliz sorria estava muito mais predisposto entretanto porque obviamente aconteceram aqui muitas coisas pelo caminho enquanto estava a gravar acho que estava em tratamento quando voltei a aceitar aqui a FET quando entra um afilhado meu na minha vida é nesse mesmo processo que acontece acabou por ser um ano incrível porque foi o ano em que eu acabo por ganhar os 4 prémios para melhor à toa portanto até mesmo esse processo de tratamento acaba por portanto há ali muita coisa que acontece ao mesmo tempo que eu estou em tratamento que é quase como ainda bem que estás aqui ou a prova de que tu estares aqui e de que estares comprometido as coisas boas acontecem portanto há ali um processo muito bom quase de troca de balanço daquilo que tu estás a perder por um lado mas aquilo que tu estás a ganhar por outro aquilo que tu estás a dar realmente tem um retorno mas depois quando realmente sai para o meu mundo aí dá-se um baco muito grande como é que foi passar a primeira noite em casa sozinho outra vez naquelas 4 paredes que tinham para si toda uma memória de algo que estava a tentar ultrapassar não tenho uma memória não consigo dizer não tenho uma memória lembro-me que ao início eu acionava muito bem os meus dias em termos de eu sou muito regrado eu sou muito regrado no dia todos os dias acordo 6h20 da manhã para ir treinar e acho que essas regras foram regras que eu adquiri em tratamento na altura foram coisas muito importantes o acordar sempre à mesma hora o ter 15 minutos para fazer o ser altamente meticuloso ou seja a rotina as regras é algo que não me deixa depois ter brechas para para cair portanto foram coisas que eu aprendi realmente e que foram muito importantes foram altos alicerces para mim para que eu pudesse caminhar de uma forma segura as primeiras noites em casa os primeiros dias em casa eu estava muito bem munido daquilo que eu tinha que fazer das rotinas que eu tinha que fazer quem tinha que contactar para onde é que ia para onde é que não ia também tinha os meus amigos e a minha agente também estavam sempre muito próximos de mim portanto também não me deixavam ter ali espaços vazios espaços vazios depois acho que é com o tempo quando decido aceitar um projeto e na altura depois acabou realmente por ser um erro meu eu não ter dado eu não ter dado aquilo que era um processo de de pausa de pausa para mim porque ao fim e ao cabo uma coisa foi o meu processo de tratamento e que parte dele ao fim e ao cabo os quatro meses acabaram por ser enquanto também estava a gravar portanto eu fui um Pedro operacional fui um Pedro operacional enquanto estava a gravar estava a gravar um personagem e rapidamente de um processo para o outro ou seja quando regresso a casa eu volto a aceitar um projeto uma novela? uma novela e mais tarde eu revejo-me nessa novela e não estou feliz porquê? exigem tantas razões não vale a pena porque não não era o momento porque não era vamos pôr dessa forma não falando obviamente aqui em relação àquilo que eu possa ter apreciado ou não do projeto mas não era o momento não era o momento e eu não me vejo feliz não me vejo feliz com aquilo que eu posso dar não me vejo feliz com aquilo que acaba por ser os meus objetivos profissionais não me vejo e isto depois já tem a ver comigo não me vejo a superar-me ou que me possa conseguir superar não vejo que aquilo que me tinha apresentado pudesse na altura ser aquilo que para onde eu pudesse ir e de repente vejo-me embranhado numa coisa que eu não consigo sair isso puxou atrás na sua recuperação isso puxou atrás e fez-me recair eu nessa altura recaio ou seja eu recaio passado e é importante falarmos das recaídas portanto as pessoas pensam que as recaídas vais para tratamento e não há recaídas e as recaídas são duras o recaio na altura ou seja eu tinha nove meses de tratamento nove meses a contar do início ou ter saído não a contar do início a contar do início oito nove meses portanto nessa altura eu acabo por por recair e aí eu lembro perfeitamente estava em casa numa noite a tentar dissecar os textos numa luta gigante a tentar pensar como é que eu dou a volta a isto como é que eu dou a volta a isto como é que eu dou a volta a isto e é outra vez naquele limbo em casa na dúvida na minha sala nos meus hábitos e quando eu começo a dar a volta às coisas eu não estou a conseguir já se estava a ficar eu estava numa altura que estava a ficar a sofrergo já e outra vez a colapsar em termos de emoções porque não estava a conseguir sair porque não estava a conseguir ser compreendido a quem eu dizia que não estava feliz pensou em ligar alguém antes de ou a urgência de consumir acho que essa vontade de consumo é uma coisa que não vem no momento já não é que venha planeada como se costuma dizer vim a lidar com ela vim a lidar com ela é uma coisa que é muito silenciosa ao início mas tu começas a perceber durante um dia dois três até naquele dia se calhar aqui por um acumular de situações na altura depois tu não pensas duas vezes e eu lembro-me que quando faço esse telefonema que tive pela primeira vez uma sensação de descarga de adrenalina de não conseguir controlar o meu corpo eu estive durante dez minutos assim e era como se eu tivesse ativado alguma coisa ainda não tinha consumido e o meu corpo estava sem eu conseguir controlar mas o meu corpo entrou num processo de descarga de adrenalina que eu não conseguia controlar e teve a mesma sensação quando consumiu efetivamente não não me recordo da situação mas lembro-me realmente esse foi um baque muito grande só a perspectiva de só exato do abismo já tão próximo e eu não quis parar depois depende de cada um não há justificação para aquilo que eu senti naquele momento foi obviamente isso já teve a ver com vários meses aqui a tentar arranjar soluções eu não me sentia nem satisfeito nem realizado profissionalmente nem feliz nem nem compreendido naquilo que estava a ser o meu processo sentia e há ali um momento que eu já tinha eu tinha rejeitado antes desta proposta eu tinha rejeitado duas propostas e pensava se eu podia estar tão bem no outro lado do mundo e podia na verdade uma delas era incrível eu rejeitei por insegurança porque por um lado achei que devia alguma coisa às pessoas que me tinham ajudado durante o processo e este processo também este projeto era para eles por outro lado eu achei que devia estar cá e que estaria mais seguro e a verdade é que as coisas foram o que tinham de ser senão não teriam sido se calhar dessa forma e não é porque sejas mais falho ou menos falho ou que sejas menos capaz o facto de teres recaída é muito importante porque uma recaída é dura de repente tu sentes com um investimento de oito meses um investimento tão grande e aí sim é uma montanha que te cai em cima em cima de ti porque eu escondi durante o início os primeiros tempos eu escondi mas é uma montanha que te cai em cima porque não foi só esse dia não quando se cai cai-se a sério explica onde talvez já estou explicado aqui mas explica onde que é como se fosse o pavio de uma vela portanto quando tu voltas a acender a vela não volta e nisso não é tu acendes exatamente onde ficou portanto tu não voltas a consumir uma grama portanto não voltas aí portanto o quão pesado era volta a ser os comportamentos tu acendes outra vez um barril de pólvora quanto tempo é que conseguiu esconder? não sei se conseguiu esconder um mês mês e meio foi muito até começar aqui a balançar as coisas todas outra vez e depois entrar ali num processo crítico entre voltar a falhar a pedir para sair do projeto pois há aqui tantas outras coisas que acontecem pelo make também não tem aqui não é por aí que o Irene esta conversa mas aquilo que eu posso dizer é que no meio desse processo todo quando realmente eu percebo que não tenho que gravar que não tenho mais que gravar que não tenho mais que ir para aquele projeto como o Nudinho que me diz independentemente do mundo que me ia cair em cima independentemente de me terem ouvido ou não a sensação que eu tive foi que eu estava aliviado aliviado e que aquilo era uma coisa que eu não estava a conseguir lidar com aquelas emoções eu não estava e eu decido nesse dia comprar uma viagem e é quando eu embarco para o Japão para fazer uma caminhada e acho que é quase como se eu tivesse solucionado alguma coisa independentemente de tudo eu estava a sofrer isto meramente significa que nós muitas vezes ou seja aquilo que te ensinou em tratamento tu te vais meter em situações é bom que tu analises bem as situações é bom que tu vejas aquelas que são as red flags as bandeiras vermelhas pelo caminho que tu passas por uma passas por duas não passas muitas mais porque já não vai correr bem eu talvez devesse ter dado um tempo talvez devesse ter feito tantas outras coisas por um lado as coisas foram assim foi importante eu recair para perceber até onde é que eu consegui ir para perceber aquilo que eu conseguia assumir para perceber se eu era capaz de estar menos feliz a trabalhar simplesmente só a cumprir um personagem para eu perceber realmente o que é que eu tinha dentro de mim para dar e o que é que eu também conseguia suportar foi a única vez que recaiu de lá para cá não como é que é como é que são esses processos de cada vez que acontece é pior não digo consumo já explicou publicivamente com essa imagem do pavio da vela mas a culpa de o ter feito vai-se agravando ou também cria ferramentas para não deixar que isso o atrase ainda mais depois quando eu volto vou para o Japão vou para o Dubai depois vou para o Japão Dubai faço um retiro numa das montanhas em Shingo passei ali um ano de de não querer regressar a Portugal de não querer fazer as pazes não era com mim próprio era com aquilo que se tinha passado aqui e queria ir para fora mas depois quando regresso a Portugal há ali um processo em que eu volto a consumir e esses processos cada vez que eu voltava a consumir era igualmente duro porque tu não não faz as coisas de uma forma ligeira não faz as coisas de uma forma e é duro é não há nada não há nada de de prazeroso não há nada de prazeroso quando não posso dizer que há aquele primeiro momento em que tu consomes que é podes ter um pouco de prazer mas depois a partir daí o rastrilho que tu acendes não há nada de prazeroso a partir daí porque isto sou eu a analisar a minha cabeça já entra num limbo em que já se abstrai de tudo já não quer portanto todas essas vezes que eu consumi era para entrar num mundo absurdo daquilo que se poderia rodear de mim e eu não queria pensar não querer sentir não querer lidar não querer ouvir e esse mundo volta a ser completamente danoso e volta a ser cinzento isso significa que a urgência de consumir existe sempre? não não é uma luta permanente e diária? não é sempre com as mesmas coisas não é sempre não é uma luta diária mas a urgência de consumir não está necessariamente lá todos os dias não mas vai estando ou consegue-se arrumar numa vez? tem dias que consegue-se arrumar tem dias que tem a ver com tem a ver com tantas coisas tem a ver com acima de tudo com o teu equilíbrio emocional com aquilo que te rodeia com os teus compromissos com as tuas rotinas tudo importa cada vez mais fala neste 360 em relação à saúde as tuas regras os teus horários aquilo que tu comes aquilo que tu bebes quem te rodeia portanto tudo pode influenciar há dias que posso estar muito bem tranquilo mas se estou com excesso de trabalho de repente pode acender aqui alguma eu lido com isso eu lido com isso diariamente se eu estiver com excesso de trabalho excesso de informação se não estiver altamente disciplinado naquilo que estou a fazer alguma coisa que me comece de repente não é que essa essa luz acende essa luz acende como uma solução de alguma coisa porque é um padrão era uma salvação de alguma coisa portanto eu tenho isso na minha matriz como é que aprendeu a fugir dessa luz ou a desligá-la outra vez? aprendi a falar sobre ela com a pessoa que está ao meu lado ou com pessoas que me são queridas e aprendi a ligar não é ao início não é fácil confiar dizer em alguém dizer assim estou a passar mal estou com vontade de consumir não mesmo a pessoa que está ao meu lado mesmo a Mariana dizer estou com vontade de consumir e ao início eu sentia-me fraco por dizer isso porque alguém que está contigo pode pensar que é um problema que está arrumado não está até que essa pessoa possa perceber que não está não está e não há do outro lado às vezes seja quem for uma ideia de o que é que tu queres mais? tu tens trabalho tens família tens um bebê maravilhoso tens uma mulher queres consumir porquê? porque é que queres estragar isto tudo? não há uma incompreensão sente isso do outro lado? pode haver as pessoas podem como sempre me disseram mas o que é que como lá atrás me diziam tu tens tudo tu és lá tens casa tens carro tens tens aquilo que tu quiseres tens um dos melhores atores da tua geração o que é que tu precisas mais? porque é que tu te sentes vazio com o quê? as pessoas tu não tens que ser compreendido isto não tem não tem uma razão não tem não é que tu precises de algo mais se calhar até precisas de menos se calhar precisas de menos informação precisas só de refugiar eu quando consumo é como se eu diminuísse 30 vezes o meu tamanho é como se fosse uma criança que se está a encolher é como de imaginar o Pedro como se fosse uma criança o Pedro com sei lá com oito meses como o meu filho tem agora que está aninhado nele próprio com frio inseguro não sabe o que é e é esse o sentimento quando tem a ver com insegurança tem a ver com insatisfação também há tantos há tantos sentimentos que te podem levar a que essa vontade de consumo realmente seja presente e seja forte o Pedro disse eu quando consumo no presente significa que sabe que isso é uma possibilidade sempre presente é sempre presente e lida com isso nessa perspectiva eu tenho que pôr isto eu aprendi isto desta forma que é eu nunca vou falar dos consumos no passado ou nunca vou falar da adição no passado ou nunca vou falar disto no passado isto pode-me acontecer é eu tenho que estar sempre alerta e eu quando eu continuo a ser um adito em consumo porque eu percebo que a minha forma de trabalhar eu dou um exemplo a minha forma de trabalhar é altamente aditiva existe isto explicar-me um tratamento portanto uma das formas que eu acabo por compensar se calhar muitas vezes um tipo de vazio ou alguma coisa que eu possa ter a forma como eu trabalho se calhar largas horas ou de repente querer ir para um projeto ou querer ir para outro e ser tão obstinado com o trabalho ocupar o espaço vazio é uma forma de consumo portanto eu consumo é estranho mas é verdade mas não consome cocaína não é? diga? consome outras coisas que não sim estamos a falar em termos daquilo que acaba por ser o meu a minha forma de gerir a minha adição e eu tenho que estar sempre em alerta o Pedro mudou muito nestes últimos anos a sua vida saiu de Lisboa numa aldeia pequenina a fazer as suas coisas coisas diferentes em áreas diferentes que não tem nada a ver com a televisão algumas delas tem uma criança um bebê de oito meses isso também é a sua forma de garantir que aquele passado não volta não foi não foi nada programado acabou por acontecer em tempos de não foi uma fuga? não não aconteceu em tempos de de pandemia simplesmente nós não queremos ficar em Lisboa já tinha passado a primeira parte do confinamento na altura que estava a gravar a novela do golpe de sorte e acabamos de ficar todos obviamente ali em Lisboa na segunda parte do confinamento nós já tínhamos vindo aqui a este cantinho mágico na aldeia que na verdade era a casa da mãe da Mariana e eu tinha gostado muito ao contrário daquilo que acabava por ser como eu gosto muito mais da zona costeira muito mais zona de praia por isso surfar houve alguma coisa que me fez sentir quase como uma bolha gigante de oxigênio ali e que eu conseguia respirar nós decidimos ficar ali durante a segunda fase do confinamento e fomos nos apaixonando por aquela zona surgiu à posterior a possibilidade de nós recuperarmos estarmos ali num espaço muito maior de uma quinta e fomos nos apaixonando e as coisas começaram a crescer ali portanto de alguma forma ou seja não foi uma fuga foi uma coisa que foi acontecendo se me faz realmente ou seja habitar uma outra energia é verdade mas seria e isso eu aprendi não era por estar no Japão ou estar no Dubai ou estar que eu conseguia fugir daquilo que seria uma vontade de consumo ou de uma adição porque elas caminhavam estavam no Japão e as coisas podiam vir ao de cima no Dubai mesmo quando estava lá a viver e a trabalhar portanto não é ali naquele cantinho mágico na aldeia uma pessoa um adito quando quer consumir faz uma das coisas que eu aprendi um adito quando quer às vezes é uma das coisas que eu depois transporto para uma outra realidade um adito quando quer consumir tu fazes aquilo quando queres mesmo consumir tu vais fazer os quilômetros a voltar ao mundo se tiveres obstinado para tu vais portanto é dessa forma que eu muitas vezes penso quando estou cansado em relação a alguma coisa ou que se calhar não consigo ou vou deixar para amanhã em relação a alguma responsabilidade muitas vezes vou buscar exatamente os meus erros lá de trás e a forma como eu realmente pensei quando estava em estado de adição para realmente conseguir resolucionar as coisas e a força e a necessidade que eu tenho mesmo quando acho que posso estar cansado o estar ali traz-me outra energia trouxe-me uma bênção bonita da vida continuo aqui ligado à televisão foi um tempo que eu também quis dar a mim próprio tive receio aqui durante este ano de dizer alguns não mas senti que não era o momento em que eu queria queria explorar outras coisas queria conseguir-se hidrar aqui algumas coisas em relação a mim próprio enquanto por assim dizer parece que é uma palavra nem quanto empresário mas conseguir realmente dar aqui uma vida consistente a projetos de ossos ligar-me a outro tipo de energia aquele cantinho ou seja o freio e as pessoas dali voltaram a humanizar-me eu voltei agora entro em Lisboa e sinto um bocadinho quase como se o meu instinto animal se ativasse e entro ali com o relógio todo com tudo cornetrado aqui entro em casa aqui sai trato as coisas todas não sei como é que será agora quando tiver que voltar a gravar um dia de cada vez mas ali tenho sido muito feliz não foi uma fuga de nada porque também aprendi que o tempo que seria realmente um erro achar que estava a fugir de alguma coisa simplesmente só por uma questão de distância porque está tudo aqui dentro acha que a sua adição fez com que irremediavelmente não venha a tornar só ator que poderia ser não não perdeu esse tempo não perdi perdi tempo o tempo o tempo tu não recuperas mas ainda está lá o tempo tu não recuperas a minha energia a minha essência enquanto ator está aqui o rasgo que eu tenho aquilo que eu tenho para dar está aqui existirá um outro tempo existirão outras oportunidades eu gosto de pensar que estou ao contrário daquilo que eu disse lá atrás não estava à meio do caminho neste caso já estou a meio do caminho mas existem aqui muitas coisas boas para conquistar e acho que a prova disso foi também neste meu regresso quando regresso aqui à televisão com muitas dúvidas quando regresso aqui quando volto a representar e foi um processo de muitas dúvidas será que eu sou capaz? será que não sou capaz? será que sou capaz de voltar aqui a dar esta qualidade de noções quando faço o projeto na SIC? existiu um compromisso muito silencioso só comigo próprio de que eu gostaria de estar outra vez nomeado para melhor ator e ter ganho outra vez o prêmio acabou por ser realmente notório para mim e acabou por ser essa a minha vitória aquelas que tu tens contigo próprio e acabou por ser essa a minha palmadinha nas costas a mim próprio o meu compromisso a minha fase de superação de ter voltado a conseguir porque tive muitas dúvidas se queria se conseguia se seria capaz lembro-me dos primeiros dias dos primeiros ensaios que eu fui para casa a chorar a dizer eu não consigo fazer isto estou enganando toda a gente eu não consigo e quando começo a arranjar soluções eu pensava eles vão achar que eu sou louco ou que eu sou maluco vão tirar os dentes quero ir dormir para o estúdio quero ir dormir para a sucata eles vão segue 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 pronto portanto essa por assim dizer entre aquele que pode ser o lado da adição ou a minha loucura ou a forma como eu trabalho há aqui coisas muito boas portanto no final do dia tu realmente estás equilibrado acredito que em relação àquela que é a minha carreira vamos pensar que eu já estou a mãe mas eu tenho tenho objetivos tenho objetivos grandes acho que importa eu conseguir verbalizar isto desta forma tenho objetivos grandes acho que eu tenho que respeitar o tempo o tempo dos outros o tempo que as coisas demoram a regenerar mas começa a rugir dentro de mim realmente a vontade de regressar acho que já dei aqui estes dois anos foram muito bonitos foram muito bons foram muito sólidos para mim não só enquanto 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 Pedro aprender aqui realmente a ter uma outra energia aprender outros saberes aprender conhecer-me enquanto Pedro pai Pedro numa relação de dois anos e tem sido um processo muito bonito obrigada 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 para o tempo e para o tempo e para o tempo para o tempo de novo para o tempo de novo